Fala meu guerreiro, antes de você ver o vídeo, uma notícia muito top para ti, presta atenção. Vou te ensinar durante uma semana inteira, totalmente gratuito, como você fazer a reconquista da sua ex e principalmente voltar para o seu amado da sua família. Mas para isso, para você acompanhar todos os gatilhos, todas as dicas, todas as novidades, você vai ter que clicar no link abaixo aqui e se inscrever nessa semana de volta para casa. Eu te espero lá. Agora vai lá ver o vídeo. Tamo junto. Tchau. Fala meu guerreiro, como é que você está? Reconquistar, vale a pena ou não? Que eu vou te explicar. Como coach psicanalista, eu sei exatamente o que você está passando e também sei como te ajudar com essa tua dúvida. Vem comigo aqui, eu sou o Jack e eu vou te ajudar nessa pegada. Irmão, é o seguinte, reconquistar ou não reconquistar? Tudo demanda de como você vai conduzir esse jogo, mas também, principalmente, quem é a pessoa que estava lá. Se era uma pessoa parceira, companheira, tinha cumplicidade, mãe dos seus filhos, mas com todos esses atributos, esteve ao seu lado, os momentos de, sabe, de amargura, dor, aquela pegada sua que pesou mesmo e tu falou, porra, preciso de alguém do meu lado. E ela estava ali, vale a pena. Vale muito a pena. Por quê? Além de ser mãe dos seus filhos, ela também esteve com você nos seus piores momentos. Então, não adianta agora, simplesmente, porque cometer um erro, não importa quem, simplesmente jogar tudo para o ar. Precisa sim. E outra, quando está ruim, tem que terminar. Sabe aquela coisa? Não fica tentando corrigir aqui e corrigir ali. Deu ruim? Está zoado? Termina. É a melhor coisa que tem. E faz um novo projeto. Um novo projeto de vida que vai fazer com que vocês se curtam mais, se entendam mais, se respeitem mais. Vale muito a pena e você tem que fazer isso sim. Agora, se era alguém que não estava com você, não estava nem aí e só vivia querendo, só mais, 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 preciso de mais dinheiro, preciso de mais viagens, mais tudo, eu quero bolsas, eu quero roupas, eu quero não sei o quê, só te usava, esquece. Joga fora, manda embora, porque tem muito mais para a vida te entregar. Você merece ser feliz. Não adianta ficar nessa ladainha do tipo, Ah, mas eu a amo. Tem que entender se o que você sente é apego ou amor. Se é apego, você fica com um sentimento de dor, fica pesado. Você toda hora que lembra, lembra de vários momentos negativos que ela fez você passar. Humilhação, ela te colocou para baixo, ela que fez, ela foi a causadora da sua baixa autoestima, porque ela sempre levava para você e te alfinetava, ela nunca te levantava moral. Então, se ela tinha esse perfil, rua, parceiro, anda a andar que tu está livre. Para você, o nome disso é livramento. Olha aí, coisa boa. Fala, meu guerreiro, rapidinho, eu dei uma pausa no vídeo para você entender. Você vai clicar com o link agora, vai baixar o Facebook sobre Reconquista e depois você continua vendo o vídeo aqui. Valeu? Se inscreve, é gratuito. Vai lá, vai te ajudar muito na tua Reconquista. Tamo junto. Shalom. Vou deixar você ver o vídeo. Agora, se é aquela condição do tipo que a mulher estava sempre ao seu lado, como eu disse antes, aí no início do vídeo, vale a pena sim. E se você, agora eu vou te dar uma dica mais top ainda, se você precisa de ajuda com a sua Reconquista, tem um link na descrição chamado Descubra. Eu, como coach e psicanalista, eu sei exatamente como fazer para usar os gatilhos mentais para que você possa reverter toda essa situação e trazer a tua sereia para dentro. É aí que funciona, é aí que muda o jogo. Então, não fica patinando, tipo, ah, eu acho que vai dar certo. Eu ouvi alguém dizer que dá certo. Eu vou tentar fazer. Não fica. Faz. Mas, clica no link chamado Descubra. Descubra como que você pode fazer essa sua Reconquista. Como que eu posso te ajudar. É isso. E aí sim, você vai fazer o jogo que a gente fala. O jogo da forma certa. Aí sim, além de mudar todo o conceito que você tinha sobre relacionamento, seus paradigmas vão ser alterados. Você vai se mostrar um novo homem. E aí você vai te enxergar com outros olhos. Entendeu? Aquela coisa do tipo, eu quero mais, eu preciso disso, eu quero ele de volta. E aí sim, nós vamos para cima. Eu sou muito grato por você ter acompanhado isso até o final. E vamos para cima. Não enrola, Guilherme. Não deixa para depois. Faz isso agora. Porque quanto mais tu espera, mais alguém pode chegar perto dela. Você pode perder, sim, a mulher da tua vida. Vamos junto. Vamos junto. Valeu? Sucesso sempre. Então, agora você vai fazer o seguinte. Comenta aqui embaixo. Fala, tchau, que gostei. Show de bola. Valeu. Tamo junto. E outra coisa. Se inscreve também no canal. Tem um outro canal também chamado Cortes do Coach Jack. Cola lá. Onde eu pego as perguntas dos guerreiros. E faço o quê? É isso. Eu respondo em formato de vídeo. Vai te ajudar muito também. Vai lá, se inscreve. Não é uma moral. Nós estamos juntos. E aí o resto é só fazer o jogo aqui. Mudando o mindset. Sucesso sempre. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.